MÚSICA Alô, alô, meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente e com vocês, completando o time nesta transmissão, Mauro Bet. Silvio Luiz, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um jogaço. Separem as suas bisnaguinhas que hoje tem jogo aqui no Star Defense. Tá certo, tá certo, pelo chão dificulta a defesa, hein? E aí, a correr, Lucas, olha só o lançamento do menino, Lucas Pisegui. A baieira pela lateral. A defesa fez certo. Estava bem postada. E acabou com a graça da rapaziada. Belíssima! Bola lateral. Bola lateral. Olha aí, olha aí, olha aí! A cozinha bem que tentou arrumar, mas chegou a hora. O cara sabe tudo, né? Mas aqui tá tiro livre direto! E aí, olha aí. E aí, a do bem? Está na bola prontinho pra mandar ela pra área. E aí, olha lá! Olha lá o que aconteceu! Tivolei! Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. E aí! Fui de novo! E aí, o que aconteceu? E aí, olha lá, o que chú! Vai dar Alex Sanchez, tentou jogar dentro da área, vai pra pessoa espeta, Brunner, e agora malandro, o que você vai fazer com o neném ali, vai dar banho nele, vai com a bola, segue Gostei, gostei desse passe, valeu nada, veio nele, pode fazer hein, foi, 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 foi nele Agora eles estão todos golpes na frente Tudo ficou mais fácil pela bola matada de bola aqui no frente, deixou do jeitinho que queria e depois saiu pra baixo Estamos agora com 2 a 0 no placar Tem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 no placar é perigoso, 1 a 0 é mais perigoso né, agora é só ficar esperto né E o treinador colchou o pé da orelha ali no banco porque sabe que o time teve sorte O negócio é o seguinte, o caldo poderia ter entonado hein Essa foi demais, essa foi demais, valeu o ingresso, duas vezes Espetra, espetra, espetra daí Agora é jogada pela direita, agora, agora, agora tem que fazer ela chegar até o pagode Lucas Pisegui Tem que fazer ela ali, vai logo ali Cai e dá Alex Sanches Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato Colocou a bola na frente Costas está felizes Fez o passe por entre os zagueiros Mostrou a vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada E aí, segundo é ele, onde é que ele vai parar? Espaçou lá pra frente É, não tinha como não marcar essa foto, hein E aí, a turê Bela tia Cávei Martínez Maldrena Caetano Opa Chega a polícia Que isso, meu filho Olha agora o povo final, hein Tá certo, tá certo Porque no chão dificulta a defesa, hein Tá sozinho Olha o espanteio aí Subiu no segundo andar Está encerrado o primeiro tempo do jogo Com 2 a 0 no placar O segundo tempo pode ser legal E aí O que é que é que é que é uno? O que é que é um tiro Maldrena É um tiro Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo E aí Aturé? Iguaí E aí Aturé? Que cantigoria, o passe Meteu o pico lá pra frente Olha aqui, vai na jogada, ele vai tentar entrar dentro da cozinha Se entrar na cozinha, vem direto pra geradina, quer ver? Quer ver? Bruner Sensacional, máximo Vai dançando, vai dançando Javi Martínez Olha aqui o lançamento que ele fez Costas está ferido Opa Quem vai pegar essa criança aí? Lucas Pizek Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário Engolaça Fechou uma assistência Opa, apareceu um chudão, mas saiu uma saída Já não parte Seria maravilhoso, hein? Ele mostrou muita visão do jogo pra se desmarcar e receber a bola limpa Ficou cara a cara com o goleiro, mas o arremate deixou desejado São um pouquinho mais São um chudão Vai dançando Mais um chudão Viva o treu Boa noite. 15 minutos do segundo tempo. Everton Ribeiro. Felipe Coutinho. Oh, alguém tem que aparecer para ajudar o menino. Pô, é para frente que se joga, Valão. Viu, né? É com tudo pela direita. Casida, ele chegou de carrilho sem barriga, meu amigo Mia. Olha lá. Está todo mundo se mandando pela estesta. Alexi Sanchez meteu pelo alto, chocou o fogo e a zaga, hein? Que bela bola pelo alto, hein, Maran? E aí, a do rei? Everton Ribeiro. Iguaí. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Boa, boa. Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Mas, Casperinho, beleza. Básico. Se eu tentar esse enrosco todo, eu jogo pelos lados, pelas pontas. Essa bola veio lá para a frente. Bonito, Valão. Bonito. Joga pelo alto agora. A bola fica ali na esquerda. Quem é que vai recolher esse menino? Hein? Quem é? Gostei. Gostei desse passe. Mandou um saco. Opa, com três gols na frente, Zadatta, beijado. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting, mais conhecido como Camelos ao Vento, sobre esse gol. O que você acha? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Mais um lado do meu goleão. Cacá, três a zero. Mas foi na... Eu lembro de dar a cruzinha do Jony. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Jony no lance. É... Depara, sou o capim do fundo do gol. Que humilhação do goleirão, hein? O craque muda a história de um jogo. Não era a bola pra ele ter... Está marcada. Está marcada a volta. Não tem discurso, não. Felipe Coutinho. O Guaí, já tentando resolver a parada sozinha, hein? Vai tomar um bico já, já. Maravilha de lançamento, hein, Marão? O que é isso, Mané? Que visão de jogo, hein? A picoada...